Cada pessoa que presente da cultura é porta-voz BH é quem? BH é nóis Cada pessoa que presente da cultura é porta-voz BH é quem? BH é nóis E vem o on Rimas em 3, 2, 1, go BH é nóis, é o duelo de MC Também é todo mundo, mano, que coloque Porque cê sabe que essa é a esperança Já que todo mundo aqui é porta-voz Todo mundo causa a mudança Nega ruiva, aqui que você corre Por isso você cai no chão e ninguém te socorre Vou fazendo freestyle, mostrando habilidade Cê não tem coragem e não mostra que sua vantagem Então, meu mano, que eu faço assim Sabe que uma coisa eu vou fazendo no free Porque mano, sabe que eu causo o seu fim Se eu não acreditar, quem que vai acreditar em mim? Por isso, meu mano, que essa é a perspectiva E uma coisa eu falo aqui perante a batida Que a sua missão, ela vai ser suicida Ela representa o nacional, representante da minha vida Então, eu não falo só de nacional E muito menos, mano, eu vou falar de estadual Cê sabe, mano, qual que é a minha perspectiva? O verdadeiro nacional é chegar aqui e salvar suas vidas Real, não tá errada não E vem o uou Uou, uou Rimas em três Não vai ser necessário alguém me salvar Porque eu já faço o que eu posso Deixa de ser otária Aqui nesse momento Eu estive no nacional Abri as portas pra esse momento Sim, se você não compreende Outras minas já sofreram opressões E então, algumas até se perderam Mas eu estou aqui enquanto representante Se você quer julgar o meu Corre, por favor, seja relevante Faça algo pela cultura Faça algo pela rua Porque eu sou a verdade esparrada Nua e crua Me apresento, nega ruiva Vim do norte de Minas Cê acha desnecessário Mas eu represento as minas Ainda que você não possa até me engolir Eu me fiz necessária Fiz mó corre pra tá aqui São dez anos Isso é uma década Você não compreende Estudo história Meu povo não é o Asteca Levanta a mão Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Ei, 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 ei Sim, você é muito boa Mas você não tem poder de fala Você se embaralha nessa batalha Eu queria mesmo que houvesse uma trocação Mas você se perdeu dentro do próprio refrão O seu coração não tá batendo com a batida E eu que vim numa missão suicida Que isso, querida? Cê tá é me tirando Veja bem, acho que algo fugiu dos seus planos É insano Você querer me tirar em cima do palco Com um microfone Eu me destaco Chego de ataque Não é rima de araque Agora você vai ver Não é bombardeio de iraque Mas vai pesar a sua mente Porque na rima eu sou inconsequente Sou eloquente Eu sou diferente E na minha frente Não enxergo um oponente E pra mim tá suficiente Porque aqui o meu rap Ele é potente 220 voos ligados Se você não entendeu Esse é meu recado Levanta a mão, caralho Mata, 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 mata Mata, 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 mata E ela passa o recado E minha rima é rara Eu não vou passar recado Eu vou falar na sua cara Falou que julga o corre Só que cê é infeliz O homem é o promotor Só Deus que é o juiz Ela falou que eu tiro Só que cê não é competente Eu não vou te tirar Porque eu sou inteligente Eu não tiro as mina A ideia é consequente Eu não tiro Eu coloco ideia na sua mente Então vem nega ruiva Falou até de povo E que seu povo Aqui não é asteca Minha ideia Ela não faz culpa E minha ideia Mano é reta O povo é asteca E a cat é guerreira O seu povo não é asteca Meu povo é a massa Fristaleira Meu povo é o DJ Meu povo é o MC Meu povo é a plateia Todo mundo que tá aqui Quem tira as fotos Quem monta usa instrumento Pra chegar aqui E ter a porra do merecimento Isso é Isso é Não adianta abraçar agora não Cê tá falando que foi lá na cara Vai ficar abraçando Tô zoando Família, bora que bora Quem começou foi aqui A minha direita Cat Quem vota em Cat Mão pra cima e barulhou A minha esquerda Nega Ruiva respondeu Quem vota em Nega Ruiva Mão pra cima e barulhou Com vocês Um voto Cat Jurados Em 3, 2, 1 Cat está na próxima Palmas pra Nega Ruiva E família Mão pra cima e barulhou Minha Ruiva Mão pra cima e barulhou Timão pra cima e barulha Amém Mão pra cima e barulhou